Pega a visão rapaziadinha, acabei de pegar minha habilitação aqui, graças a Deus, papo de negão tá habilitado Eu tô sem o microfone ainda no capacete, então eu vou meio que fazer um motovlog aqui de um minuto, dois minutos Mas sem o áudio né mano, do microfone, então vocês não vão me entender direito Mas eu quero testar a qualidade da câmera, ver se a câmera é boa mesmo, ela grava em 4K, 5K Então eu quero ver se ela é boa mesmo, valeu? Então vamos fazer aqui essa zoaçãozinha e vocês vão ver como é que vai ser a gravação aí do motovlog do negão Vamos que vamos! Vamos que ó, se eu ver novinha na pista eu vou mexer hein Tamo aqui em Irajá tropinha, Irajá Fit Aí a escolinha aí ó, só a escolinha aí parceiro Se for escola de novinha de 15 eu vou pegar né Alô Polícia Federal! Isso não pode! Alô Polícia Federal! Não pode ser! Eu vou escola de novinha de 15 eu vou pegar né Alô Polícia Federal! Escola de novinha de 15 eu vou pegar né mamãe? Ai mamãe! Ah agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram Meu Pai do Céu! Olha a casa aí ó, doida pra pegar a motoca, menor, já passei por isso menor, eu já passei por isso porra, já me deu vontade também, quando eu vi os caras passando de moto, eu falava se Deus tiver, se Deus me abençoa vou comprar a minha, não imaginava que ia ser a moto dessa aqui, não imaginava, juro por Deus, mas papai do céu abençoa mano, quem merece, quem merece? Quem não merece tem mais que se fuder mesmo, tem mais que se fuder, quem não merece, mas papai do céu abençoa, então vamos que vamos, tô com a placa tampada, não dá pra fazer merda, que não ia dar não, aí, 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 aí cheio de carro não, e o janeiro é foda mano, é muito buraco mesmo, puta que pariu, a moto fica toda se trevendo ó, o famoso solta parafuso, é foda! Valeu, o cara é bom mano, é bom que tem muito esse, eu tô educado hoje, isso é só hoje, acho que eu tô com a câmera Obrigado amigo, você é um amigo, eu normalmente não sou um tão educado assim não mano, os caras são foda Adeus, amigo É, ali vocês tão vendo, ih mané, tá embuchada mané, caralho o nego não perdoa nada meu irmão, porra quando tu vê uma mais ou menos, porra nego já embuchou mané, tá foda, tá difícil competir com esses caras, vou pegar aqui pro colégio mané, vou passar em frente a favela Já avisei que vai dar merda isso Lembrando que eu gravando não dá pra, não dá pra ir dentro da favela né Topi, mas passar em frente não custa nada É, tá bom Os finais tão tudo ruim, foda pra cima Aqui é atividade na rua, atividade dos bandidos, viu o buracão que tinha ali que eu nem vi? Nem ouvi esse buracão ali, nem ouvi Tá bem que a moto suporta mané Aí, a 1200 Deus quiser, logo, logo a 1200 vai cair também, hein Vai cair, hein, vai cair no colo do pai, hein Porra Danba da bomba, danbada bomba Meu irmão, tô fralda do negão, porra Porra, tá muito pra, deve ter brite mané Mas agora eu tô habilitado, eu quero é que foda, porra Ah, ali ó Tem que ter uma atividade, mentira Eu tô com a placa tampada ainda mané Eu não posso tomar multa não, tem que tirar a moto do meu nome mané Tá foda Vou pegar essa contramãozinha aqui, fazer essa merda aqui, ó Vai, vai Se tu quer ir, vai, filho Tu vai ou tu não vai, porra Isso, papai Boa, 0-6, boa, garoto É isso aí, fatiou, passeou Muita gente falar, negão Por que tu não corre? Mano, não tem como correr no Rio de Janeiro, não, mano Ainda mais aqui na Zona Norte, mano Falei, o bagulho aqui é doido, mano Cagão, sem exceção Aqui não dá pra correr muito, não, mano Aqui dá pra só dar um grauzinho Tá ligado? Só dá pra correr aqui Lá na linha amarela, linha amarela dá pra correr Aqui não dá, não Cagão, sem exceção Vou lá no Ceasa agora buscar minha identidade, mano Vou nem pra casa Para não, pô, para não Para não, baby, para não Pra que tá parando? Vou passar em frente a dele Eu sou marrento Não, Ceasa é aqui, não vou pra sala não Ceasa é aqui Aqui, cracuda Cansei de botar pra mamar, parceira Várias vezes Quantas vezes eu não vou ter a balada Estou brincando, estou brincando É brincadeira, tô Brincadeira Aham Sei Favelinha aí, ó O bagulho é doido, parceiro O bagulho é É avançado Aqui, ó Nego fala Negão Você é maluco de andar Passar BMW nesse lugar Parceiro Essa aqui tá no contexto, irmão Se roubar, nós acha E picota quem roubou Você é o bichão mesmo, hein, doido Ai, caralho Esse motovlog vai dar merda Eu vou ser processado Tô até vendo, mano Aqui Vai ser até teu walking dead Ó o cachorrinho aqui Vai, amarelo Agora se eu não sei pra onde Que eu chego lá nessa porra Agora eu vou ter que jogar no GPS Aí, chafão O Detran aqui é onde? Diretão à esquerda Valeu, irmão Obrigado, hein Obrigado, amigo Você é um amigo Adeus Amigo Vamos botar a mão O bagulho Isso aí, tropinha Chegando aqui no Detran Tá ligado? Já vou acabar com o vídeo aqui Como eu falei Não é um motovlog ainda Porque eu tô sem o microfone Então fica tranquilo, tropinha Vai rolar Deixa chegar o microfone Vai chegar só Pra final de abril Mas logo, logo Tá chegando Valeu? Então tamo junto Vou parar o vídeo aqui Que eu vou chegar aqui no Detran agora É nóis, tropinha Música Música Amém.